Borderlands 3, um jogo de tiro de peso, está disponível de graça na Epic Games Store. Para você curtir essa semana, eles sempre liberam pelo menos um jogo de graça para você curtir na semana, que é muito importante. Esse jogo é um jogo de tiro que tem uma pegada bastante zoeira, bastante interessante e relevante. É muito bom quando a Epic libera jogos de peso, o histórico deles foi quando liberaram GTA V, um jogo com mais de 100 milhões de unidades comercializadas, baixadas, disseminadas pelo mercado. Um grande best-seller do nosso mercado de games e agora eles estão liberando o Borderlands para a galera realmente curtir esse game. As promoções da Epic são semanais, na semana passada tinha 4 jogos disponíveis e essa semana eles liberaram o Borderlands, enquanto está rolando também uma promoção super bacana de descontos dos jogos. Para quem gosta de jogar no PC, eu gosto bastante. Você pode curtir esse jogo e muitos outros nessa loja, que é a loja que mais concorre com o Steam, para vocês justamente acompanharem. Está sendo muito bacana ver a inserção da Epic no mercado, eles estão aumentando também a participação aqui no Brasil, estão participando oficialmente da Aquiles Game Studio, que é um estúdio brasileiro muito relevante. E essa semana traz essa novidade muito interessante do Borderlands, está lá no nosso site em destaque essa notícia. E eu vou mostrar para vocês também o trailer desse jogo que é fabuloso. Antes de mostrar o trailer, gente, muito importante, o Drops de Jogos está querendo investir mais aqui na programação dele no YouTube. Não esquece de se inscrever aqui no canal, as inscrições têm aumentado bastante. Comenta aqui embaixo se você gostou, se você não gostou do vídeo, o que você gostaria de ver no nosso canal, que sempre dá espaço para jogos brasileiros e também cobre o cenário internacional. Vamos ver aqui esse trailer de Borderlands 3. There are six sirens in the universe. I used to be one of them. My name is Lilith. And I need you. No pain, I'm no dread When you're standing there down the lead Don't stop the fire I'm back from the dead See their eyes broken and left Kiss me, I am a cobra It's time to be one Oh let me live, oh let me live, oh let me die Oh let me live, oh let me die What the f***? No! Oh let me live, oh let me die Oh let me die Oh let me, oh let me die Do the children of the vault is a psycho cult Ten billion followers demand we join or die We've got another proposal for them Oh let me live, oh let me live, oh let me live, oh let me die Jogo muito relevante Muito interessante pra vocês acompanharem Aqui no Drops News Seu programa de noticiários Borderlands está de graça No site da Epic, aproveite Nessa semana, a Epic Games Store Está liberando jogos de graça por semana Em 2022, assim como eles fizeram Em 2021, nesse momento da pandemia Do novo coronavírus Ela permite que seus jogadores baixem o jogo Borderlands 3 Na faixa em sua loja virtual Antes de tudo, você precisa estar atento às ofertas Pra não perder absolutamente nenhum jogo A descrição do Borderlands Diz o seguinte, jogo de tiro E saque original voltou Trazendo zilhões de armas e uma aventura Movida a caos, exploda novos inimigos Em mundos inéditos Salve o celular dos líderes de seita De uma das mais brutais da galáxia Esse é o vídeo que nós temos hoje Esse é justamente o Borderlands 3 Que está de graça lá no site da Epic Games Store Fica atento, herde as promoções É importante pra você aumentar a sua biblioteca Ganhar mais repertórios de jogos Isso é uma boa oportunidade aí Uma via de entrada Pra você que tem computador Conhecer cada vez mais a nossa indústria Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando aqui Os nossos vídeos A gente vai voltar com força total Vamos brigar aqui Pelo crescimento do canal E monetização dele também Que é importante pra gente manter aqui As nossas atividades Gente, eu também estou nas redes sociais Como o Pedro Sólido Você pode me acompanhar por lá E também através das notícias do Drop de Jogos Até logo e próspera, queridos Boa noite pra todo mundo No momento que eu gravo esse vídeo Boa janta pra quem ainda não jantou, gente Até mais Tchau, tchau